Devemos transmitir a Palavra, podcast com o pastor Darcy Pereira Bom dia, graça e paz, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão, com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Salmo 119, versículo 13. Percebeu? Ouvimos os juízos de Deus, a sua palavra da sua própria boca. Narramos, quer dizer, pregamos os seus juízos a alguém que nos ouve, também através da nossa boca. Assim, a palavra de Deus passa de boca em boca. Deus fala conosco, nós transmitimos, quer seja, narramos a alguém que, como nós, ouve os juízos de Deus. É uma cadeia de transmissão. Está registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4, 6 e 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. A palavra que vem da boca de Deus não deve ficar aprisionada no nosso coração. Ela precisa chegar ao coração de mais alguém. A rede não pode se romper. Alguém mais precisa ser abençoado como nós fomos abençoados a partir do momento que ouvimos a palavra. Ainda, o apóstolo Paulo, ao escrever ao jovem pastor da cidade de Éfeso, salientou, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também donos para instruir a outros, segundo Timóteo 2, 2. Aqui, a rede de transmissão da palavra é ampliada. O apóstolo Paulo, que escreveu ao jovem pastor Timóteo, que recebeu e está comprometido em ensinar aos homens fiéis e donos, que também estão comprometidos, por sua vez, a instruir a outros. A rede de transmissão da palavra de Deus exige daquele que está comprometido em transmitir a palavra uma coisa de suma importância, fidelidade. O apóstolo escreveu, transmite a homens fiéis. Isso porque, no mesmo capítulo 2, versículo 17 e também o 18, e Mineu e Fileto estavam pervertendo a palavra de Deus por terem desviado da verdade, ensinando a outros um evangelho pervertido. Sejamos fiéis na transmissão da palavra de Deus, afinal, ouvimos-la de Deus, que é fiel. O pastor que lhes quer bem, Darcy Pereira, Igreja Presbiteriana do Jardim Incínia, Campinas, São Paulo.